Olá, tudo bem? Na última terça-feira, dia 16 de abril, o presidente da ALBA, deputado Nelson Leal, foi a Brasília participar de uma importante reunião do Parla Nordeste. Representantes das Assembleias Legislativas do Nordeste estiveram com os presidentes da Câmara Federal e do Senado Federal. Veja como foi. A agenda do Colegiado do Parla Nordeste em Brasília reuniu vários presidentes das Assembleias Legislativas do Nordeste. Temistocles Filho, presidente do Legislativo do Piauí, Luciano Bispo, que conduz a Assembleia de Sergipe, Nelson Leal, presidente do Parlamento Baiano e Daniel Oliveira, que representou o presidente da Assembleia do Ceará. Na ocasião, eles acompanharam a comitiva liderada pelo presidente do Parlamento maranhense, deputado Otelino Neto, que é também presidente do colegiado, na entrega da Carta São Luís aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia. Parabenizo pela manifestação importante de unificar essas bancadas de duas regiões importantes do Brasil, o Nordeste e o Norte, que dão a sua parcela de contribuição para o desenvolvimento. Levarei o conhecimento dos senadores, os deputados já estão fazendo isso. Saio daqui com o Senado da República comprometido com esta causa, que é uma causa a favor do Brasil e das regiões que mais precisam da nossa atuação política. Toda a federação participe desse acordo, onde a gente vai introduzir aqui temas que, de fato, são temas que dividem a sociedade com a presidência, mas a gente vai ter, do outro lado, temas que vão garantir o fluxo de curto prazo dos nossos estados e nossos municípios. Os presidentes das Assembleias avaliaram como positiva a agenda na capital federal e destacaram ainda o trabalho realizado pelo deputado Otelino Neto, que em tão pouco tempo à frente do colegiado, fez duas importantes reuniões. O presidente da Assembleia do Maranhão, que é o presidente das Assembleias do Nordeste, está trazendo as reivindicações dos parlamentares do Nordeste. Por exemplo, nós queremos a permanência do Banco do Nordeste, nada de incorporação do Banco do Nordeste pelo BNDES. Nós não queremos mexer nos trabalhadores rurais. Nós queremos que continuem os benefícios para os mais pobres. A palavra do nosso presidente Otelino foi saudável porque, com toda tranquilidade, ele abrangiu assuntos importantes, como a questão da Previdência, onde ele disse que nós estamos dispostos a apoiar a reforma da Previdência, tirando alguns pontos para não machucar o nosso povo, principalmente os mais pobres. A questão do Banco do Nordeste, que ele fez a defesa de não acabar o Banco do Nordeste, nem juntar com o BNDES. Foi importantíssimo. Quero parabenizar aqui o nosso presidente Otelino, que tem feito um grande trabalho, assumiu recentemente a presidência do colegiado e já fez duas importantes reuniões. E tenho certeza absoluta que o que aconteceu aqui hoje no Congresso, isso vai ser uma constante na nossa vida, na vida do nosso colegiado. Nós estamos nos inteirando, participando e fazendo uma articulação que é necessária para demonstrar a responsabilidade que as outras regiões têm que ter com a nossa região do Nordeste. E eu quero aqui também fazer um reconhecimento da importância que tem o Parla Nordeste, até mesmo através do nosso presidente Otelino Neto, que dá uma dimensão maior a essa necessidade do Nordeste e obviamente nos faz aqui muito bem representados. A Carta São Luís foi elaborada durante o terceiro encontro de presidentes de Assembleias Legislativas do Nordeste, o Parla Nordeste, em março, na capital São Luís. O documento oficializa o posicionamento do colegiado sobre a reforma da Previdência, o Pacto Federativo e o fortalecimento dos órgãos regionais de desenvolvimento, como o Banco do Nordeste. O próximo encontro do Parla Nordeste será dia 7 de junho, em Salvador. Eleito por unanimidade presidente do colegiado, o presidente do Legislativo do Maranhão, deputado Otelino Neto, disse que apesar da agenda positiva em Brasília, tanto no Senado quanto na Câmara, vai ficar atento aos desdobramentos das pautas apresentadas de interesse do Nordeste. Nós vamos continuar debatendo esses temas, acompanhando passo a passo a tramitação aqui no Congresso e teremos um novo encontro em Salvador, no dia 7 de junho, onde nós apreciaremos o que avançou do encontro de São Luís, dessas reuniões aqui no Congresso Nacional, para daí deliberarmos outras posições do colegiado. Acompanhe a nossa programação e fique sempre bem informado. Lembrando que você pode conferir todo o nosso conteúdo nas redes sociais e no site al.ba.gov.br. A gente se vê. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto